...assistentes sociais presentes nas suas casas, garantindo que a criança não falte, garantindo que ela tenha acesso à saúde, é para sempre mesmo ter uma assistente presente, visita nas famílias. Por isso nós criamos, construímos o projeto, o prefeito imediatamente quando nós lançamos a ideia, ele disse faça, vamos saber, nós temos que ajudar o povo, nós nos preocupamos com gente, nós nos preocupamos com gente. A gente não quer, não está preocupado muito em tantas coisas, mas quantas pessoas nós precisamos cuidar. Se nós conseguirmos cuidar dessas meninas que estão aqui, fazendo as terceiras, com outros pensamentos, pensamentos críticos, voltados para aquilo que ela acredita que é contra a comunidade dela, para o bairro dela, para a cidade dela, pode ter certeza que nós vamos fazer a diferença na vida dessas meninas. Eu quero poder voltar, quem sabe, daqui a 10 anos, o Mariluísa, o Edilene e Paula, que está ali do outro lado, Isabele, eu quero poder, daqui a 10 anos, que onde vocês terão 18 anos, poder olhar para vocês e vocês todos estarem fazendo faculdade. Pode ser? Pode. Muito bem. Então, eu vou tentar acompanhar, viu? Agora a gente pode acompanhar, porque nós colocamos no governo, para o objetivo, a identidade estudantil, que não é uma mínima carteira, não é apenas uma carteira, é uma identidade. A criança tem uma identidade estudantil que a gente pode acompanhar através de sistemas. Então, nós vamos poder saber onde essa criança está, se ela continuar no ensino fundamental conosco, no ensino fundamental do município, e for para o ensino médio aqui em Paxias, nós vamos poder acompanhar. Acompanhar para poder saber aonde ele está e o que ele está fazendo. Afim de que essa criança não se perca. E aí eu retorno mais uma frase que eu disse ao prefeito. Nós não queremos meninas namorando muito cedo, viu? Meninas, tá certo? E para quem está me ouvindo também, meninas, não namorem cedo. E os meninos também. O tempo de namorar é lá para 16 anos, tá bom? Vamos esperar, vamos estudar, vamos fazer o ensino médio. Aí sim, pode namorar, tá bom? Mas, por enquanto, não é tempo. Porque, às vezes, namora muito cedo e acontecem coisas que podem atrapalhar os seus estudos. E não é isso que nós queremos. Nós queremos, nós queremos, meninas e meninos, vencendo na vida, sem necessariamente ter outras preocupações. Que é a preocupação de um filho, falando da idade, e outras coisas mais. Então, sempre abençoe, vou dizer aos pais aqui, que abençoe o sumo de vocês. Porque uma bênção vale muito, vale muito mais do que a gente pode imaginar. Que a bênção é de Deus e dos pais, deve especialmente estar muito pelo interesse do amor, que está muito mais do que a gente está dizendo. Então, acredito muito no que eu estou dizendo e quero ainda agradecer ao prefeito Fabio Gentil por acreditar que a educação é da prioridade de qualquer governo. Não é só no governo principal, né? Ela é prioridade no governo estadual, no governo federal. É verdade o que o vereador Batulé disse. É verdade, o governo federal não vem dando a real necessidade e importância para a votação em nosso país. É verdade. Concordo plenamente, vereador. Mas nós precisamos lutar. A base é que sempre lutou. É ou não é a professora Patrícia que está trabalhando aqui? É verdade. A base é que sempre lutou. Nunca veio de cima para baixo, não. Sempre foi de baixo para cima. A gente precisa lutar para fazer o governo Bolsonaro entender que a educação é possível e que qualquer outra secretaria, qualquer outro serviço, como é o caso da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Secretaria da Igualdade Marcial, que inclusive foi fechada, não é isso? Secretaria para a Educação Especial também fechada. Então nós precisamos lutar para que essas secretarias retornem. Porque só assim, se o povo fazer frente, fazer voz e força, nós vamos conseguir fazer a diferença mesmo nesse governo Bolsonaro, que é um governo que parece ser de retrânica. A gente precisa acabar com essa retrânica.